Estou muito mordido. Mas é burro. É burro. É animado. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Eu sou do caralho. Olha essa mesmo. É bom. Tá bom que ele vai quebrar os peitos. Cadê o outro lado? Vamos. Vamos. Olha, vai vir uma galera. Tá bom, né? Olha. Tá sujando. Não ganho.